Música 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 a minha filha o 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 a toda a mamã que é minha filha. Aí vai ver, a tânia... a minha mãe me levanta, e o seu ací na autó, mora na autóctona com o estutão, e na autóctona. O meu pai vai, vai, vai perver, filho, eu peguei a penha para naquilar, vai, 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 vai. Aí vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. E aí 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 E aí